vamos rezar para aquilo que nós estamos precisando e paz é a base de nós podermos tomar decisões com clareza, não é? Uma paz interna, uma paz que a oração nos traz porque nós ficamos rezando, fazendo esse contato com energias tão boas a nossa frequência se eleva e nós somos abençoados então vamos respirar profundamente vamos vir para o aqui, para o agora inspire, expire, solte, relaxe e nós sentimos do nosso lado direito a presença protetora do Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel é a luz infinita e ele está ao nosso lado direito com sua espada de luz e ele corta corta toda a energia negativa corta tudo que esteja nos atrapalhando corta os laços negativos que a gente tenha com algumas pessoas com algumas pessoas ou situações e ele está com sua hoste angélica que o Arcanjo Miguel corte todo o mal e energia negativa que esteja presa a nós ou que nós mesmos estejamos prendendo a nossa esquerda está o Arcanjo Gabriel e o Arcanjo Gabriel é luz infinita e ele também está com a sua espada de luz e ele corta toda e qualquer energia negativa que venha externamente até nós que nós tenhamos aberto alguma porta para que ela entre no nosso emocional no psicológico que a gente se refaça refaça a nossa autoestima refaça as possibilidades de nós vivermos sim com prosperidade com dignidade e com clareza com soluções a nossa costa está o Arcanjo Rafael Arcanjo Rafael é a cura de Deus e Arcanjo Rafael pega um vaso de luz líquida curativo e derrama sobre nós derrama sobre todos os nossos corpos e derrama sobre todos aqueles que estão envolvidos nessa situação que nós vamos rezar e entregar agora para que eles sejam curados internos e externamente e para que essa situação seja de dívida, de saúde de qualquer coisa seja curada a nossa frente está nosso anjo da guarda um ser de luz que nos ajuda que nos segue e ele nos abraça e nos abraçando nós somos transportados para um maravilhoso jardim e vamos sentindo os nossos pés sobre uma grama verde úmida um lindo céu azul um lugar neutro um lugar de paz um lugar de luz e bênçãos respire o ar respire o ar deste jardim observe-se as flores as árvores é um lugar sagrado nosso longe dos problemas mentais longe de qualquer dificuldade um lugar onde podemos ir para rezar e encontrarmos a paz nesse jardim tem um lindo lago e você pode sentar e molhar os seus pés sentindo esta água gelada fresca nos pés refrescando você te limpando profundamente sentindo esse céu esse sol te esquentando e vá se limpando nesta água vá respirando ficando em paz luz 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 infinita e nosso anjo da guarda nos pega pela mão e nos leva para baixo de uma árvore frondosa e nós ali sentamos em paz recebendo as bênçãos luz inspire expire expire sinta a natureza e agora um lindo ser de luz vai chegando até nós é luz é amor é a representação de santa e de virgens com os anjos com os seres de luz e ela fica ao nosso lado pegamos em suas abençoadas mãos e ela nos pergunta o que nós estamos precisando fale com o seu coração peça as bênçãos ela coloca sua mão sobre nossa cabeça e ela nos diz que ela está nos abençoando está abençoando também todas as pessoas envolvidas nesta situação que ela determina que os anjos de luz e paz vão até cada um e que seja oferecido para cada um viver melhor e que seja oferecido para cada um ser ouvido ser acolhido nós e todos os envolvidos todos que de alguma forma influenciam nessa situação que o coração que o coração de Deus Mãe está aberto para todos e que nós e que nós agora podemos soltar essa situação soltar aquilo que sentimos o medo a dor a vergonha a raiva a mágoa nos libertarmos nos libertarmos se liberte e todos os envolvidos também tem a oportunidade e o acolhimento para se libertarem desse aprisionamento mental emocional nós e todos vamos recebendo muita luz 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 no nosso coração na nossa cabeça nossa cabeça nós e todos podemos ter todos os nossos processos mentais emocionais financeiros resolvidos agora nós libertamos daquilo que nos prende nos libertamos daqueles que nos seguram nessa situação emocionalmente e nós nos abrimos para receber bênçãos luz 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 na sua cabeça luz luz receba as bênçãos receba não é pedir somente é receber esvazie-se e receba crie um vazio dentro de você para que você possa mudar a sua frequência as suas ideias as suas dores e receber as bênçãos abra mão da sua dor abra mão da sua mágoa abra mão daquilo que te faz escravo solte na mão de Deus solte 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 a sua raiva a sua mágoa a sua dor a sua vergonha entre nessa energia de prosperidade de luz luz nas suas ideias luz na sua vida luz na vida de todos os envolvidos luz 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 se abra para que a bênção aconteça na sua vida não basta nós cesarmos temos que estar abertos silenciar a nossa mente e sentir sinta a mudança sinta a mão e a luz de Deus sobre você sinta a santa e de virgens conduzindo para que o melhor aconteça entregue tudo na mão dela de Deus e se abra para bênçãos e nós somos imensamente abençoados abençoados e abençoados e nós nos despedimos desse lindo jardim mas nós podemos voltar aqui para encontrarmos a paz a oração a intuição e as bênçãos nosso anjo da guarda nos abraça nós nos despedimos de santa e de virgens e levamos ela conosco em nosso coração e as bênçãos que recebemos e voltamos então ao nosso corpo físico e trazendo essa energia renovada essa libertação e essas bênçãos para nossa vida e para aqueles que amamos nossa nossa casa agora é luz dourada luz dourada em tudo que olhamos tudo é luz dourada luz de bênçãos de prosperidade luz 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 dourada e nós afirmamos tudo a nossa volta é luz tudo a nossa volta é luz tudo a nossa volta é luz e assim é luz l ar l 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 Legenda Adriana Zanotto